Olá rapaziada, estas peças foram compradas pelo Sandro, o Sandro da cidade de Caxias do Sul E está levando os seguintes itens, 66006, 66006, peças originais da Rovan, compatíveis com o HPI, mesmíssima qualidade 66006 está levando duas peças, são braço traseiro inferior da suspensão Isso aqui é tudo peça para automodelo Baja, Scala 1x5, gasolina Então vamos mostrar aqui, observe o detalhe da peça novinha Braço da suspensão Essa aqui também Nós só trabalhamos com peças novas, originais Vai também, 85033 É kit engrenagem Spur do automodelo Baja Por que um kit? Afinal quando você olha parece que tem uma peça só Não parece só uma peça? Na verdade a parte interna é uma peça e a externa é a engrenagem Então são duas peças, já está acoplado dentro da embalagem A embalagem está meio tortinha Então dá uma impressão ruim aqui Agora melhorou um pouco Observe que se trata de dentes novos Os dentes da engrenagem O plástico está meio torto Então passa uma impressão de produto danificado Mas é o plástico que está torto A embalagem é meio amassada Mas pode observar Vamos pegar por esse ângulo aqui Conforme o ângulo A engrenagem parece que murcha Deixa eu virar por aqui Acho que fica Agora você consegue ver Agora sim Agora sim Agora sim Eu não gosto de tirar da Da embalagem Porque dá um trabalhão A gente não tem muito tempo Se fosse tirar item por item da embalagem Só para mostrar no vídeo A gente não ia dar conta do serviço aqui Tem muita peça, muita entrega Pegando por esse ângulo aqui Você percebe que é Essa não Esse é o kit Agora essa aqui 66062 É só a coroa É só a engrenagem Tanto é que você percebe que a parte Que seria acoplada aqui Nessa outra já não vem Aqui é só a engrenagem O item 66062 Aqui está mais fácil mostrar os dentes dela Porque o plástico está lisinho Aí está maravilha Estas são as peças Que Nós vamos mandar para o Sambro De Caxias do Sul Pedido 2380 2380 Valeu Pedi que os comerciais um grande abraço Tchau 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 Tchau